Uma comissão de policiais militares fez uma vistoria no estádio da Colina, localizado no bairro São Raimundo, na zona oeste de Manaus, na tarde desta quinta, 19 de janeiro. A comissão foi designada pelo comandante-geral da Polícia Militar, Almir Davi, e tem como objetivo investigar se o estádio é apto para receber partidas válidas pelo Campeonato Amazonense de 2012. Apesar de o gramado estar passando por reparos e apresentar melhoras em relação aos últimos meses, foi possível verificar que o estádio ainda está com problemas. A grade que separa a arquibancada do campo está enferrujada e corre o risco de desabar. Alguns assentos estão quebrados e há lugares com água parada acumulada. O major da Polícia Militar, Cláudio Silva, fez uma análise do que viu. Tem muitos problemas que devem ser corrigidos. Muitos problemas que a gente verificou que devem ser corrigidos para haver evento aqui na Colícia. De acordo com o superintendente de futebol do São Raimundo, Cláudio Silva, se o estádio for reprovado pela comissão, o clube não vai entrar com recurso. Hoje, infelizmente, nós não temos apoio de ninguém. Então, por falta de apoio, seria desfeito o sonho nosso de ter que mandar os jogos aqui no estádio. Ele ainda comentou os problemas de estrutura do estádio. Pequenas coisinhas, é fácil você consertar. Grandes coisas que, infelizmente, ficam inviáveis. Entendeu? Questão de assento, eu te garanto para você e desafio qualquer um a chegar lá e ver se tem mais do que um, dois assentos ali. O que aconteceu agora, no período que nós trocamos, logicamente, alguém subindo, pulando lá em cima, quebrou. Mas isso é detalhe de um, dois assentos que isso não acrescenta em nada. Até nós temos no estoque isso. O parecer da comissão vai ser anunciado na tarde desta sexta, 20 de janeiro. De acordo com a Federação Amazonense de Futebol, se a colina for reprovada, os jogos que aconteceriam no estádio vão ser levados para Iranduba.